Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Raoni Pinheiro, sou do canal EcoSolar Energias Renováveis Estou aqui mais uma vez, dessa vez, para trazer um sorteio super legal para você Antes de tudo, vem aqui, curte nosso canal, se inscreve nele, clica lá no sininho para receber nossos vídeos Que são quase semanais, tá? Ultimamente eu estou fazendo isso diário, mais um semanal É um canal dedicado a áreas de energias renováveis, meio ambiente, engenharia ambiental A parte também jurídica e ambiental, consultoria ambiental, a gente fala um pouco Então, vem aqui, vem fazer parte desse grande grupo e vem agora participar de um grande sorteio Sorteio do que? De um kit educacional, tá? É um kit educacional, um mini aerogerador, movido a energia solar, um mini sistema solar Que gera, capta a luz do sol e faz com que a hélice funcione Super legal, super novidade, tá? Da EcoSolar Energias Renováveis e eu trago para você, tá ok? E para participar é simples, vai ter essas regrinhas aqui embaixo, tá? Na descrição, mas é muito simples Vem aqui, curte nosso canal, curte lá a nossa página no Facebook Nossa página no Instagram e chama os teus coleguinhas para conhecer Chama os teus amigos, professores, colegas de sala, parceiros profissionais Convida eles para conhecer nosso projeto e vai participar em agosto A data vai estar aqui embaixo, tá? E a regrinha, eu vou botar aqui também o link das regras do nosso site E vai ser provavelmente em agosto, segunda semana de agosto, ok? Segunda ou terceira semana de agosto E vai estar toda a regrinha, então não deixe participar E venha concorrer a esse pequeno e singelo brinquedo educacional Na área de energias renováveis, ok? Valeu galera, até o próximo vídeo Não deixe de nos acompanhar, ok? Já já mais um videozinho Normalmente todo final da noite estamos colocando vídeos novos aí Na área de energias renováveis Valeu galera, até a próxima!